Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Minha voz foi lá agora, mas... Dessa vez, nesse episódio, nós deixamos para ir falar com o Bear, ajudar ele a falar com seus pais, na verdade Mas eu vou ter que deixar isso um pouquinho mais de tempo na espera, porque, bom Nós temos coisas muito legais para fazer nesse episódio, que... Não é, que na verdade eu tô um pouco perdido, mas... Nós não vamos ajudar o Bear ainda, não pelo menos agora, mas talvez um pouco mais tarde nesse episódio O que eu quero fazer agora, de fato, é o que liberamos no episódio passado E, então, eu espero que eu possa fazer isso e mostrar para vocês, porque eu acho muito legal e... Ok, eu acho que eu não tenho escolha Ahm... Tenho certeza que eu vou ficar bem sem mim Eu vou dar um jeito Não se preocupe O Bear vai entender também Eu escrevi tudo o que vocês precisam saber Ah não, chegamos atrasados Mãe... Ah, droga Por que eu fui demorar demais? Barnaby, o que houve? Você está encharcado Mamãe, me desculpe Eu tô tão mal Que eu perdi o seu anel Ah, não se preocupe com isso, Barnaby É um anel barato de qualquer forma Barato? Eu te pedi casamento com aquele anel O que você está falando? O que você está falando? Aquele anel eu consegui numa máquina Ah, what? Não me diga que você se esqueceu o anel que usou para me impedir o casamento Ah, é claro que não O seu pai é um bom homem, Barnaby Ele só é um pouco distraído às vezes Eu nunca tiro meu anel de casamento, sabia? Ah, meu Deus Eu não acredito Era exatamente isso que eu queria dizer Ela não tiraria o anel dela para o Barnaby pegar Eu vou mostrar ele para todos na minha reunião Wait, what? Reunião? É uma reunião de uma semana? Parece que você é um homem na casa Enquanto eu estou fora, Barnaby É sério? Pega leve com o seu pai Eu não acredito A mãe do Bear só estava indo para uma reunião Ah, mas que alívio Isso me lembra Eu preciso fazer um cartão de visitas Para o meu aniversário de 200 anos Yokai Ah What? Aliás, a reunião é de 200 anos Mas uma vez já é hora de ver quem está careca Além de você, né? Enfim Ah Foi tanto drama para esse anel barato Bem, ao menos você teve a chance De se tornar mais próximo do Bear É, você está certo Eu acho que nós passamos bastante tempo juntos agora Ah E o capítulo acabava aqui Eu literalmente podia ter Eu podia ter terminado no episódio anterior Fuck Ah, tudo bem Então Eu acho que eu vou salvar isso daqui E... É... Desculpa por isso Por terminar algo Que já estava praticamente terminado Mas Estamos de volta agora Em um novo capítulo Tenha um bom dia, querido Eu tenho uma reunião importante hoje Então Eu chegarei tarde Você não se esqueceu de nada Não é? Eu acho que não Vejo você à noite Ok Tem... Wait, what the fuck? Tem um... Tem um Yoka atrás dele Parece que eu ainda tenho um pouco de tempo Para poder ajeitar as coisas Ok Cara Não What the fuck? O que esse Yoka acabou de fazer? Ele... Ele espiritou nosso bar de novo Cara, é sério Em menos de 10 episódios Você conseguiu ser espiritado duas vezes Ah O que eu estava fazendo? Ah, não Ah A gente está o trem Essa foi rápida Por favor Não se esqueça desse envelope Cara Por favor Não se esqueça do maldito envelope Eu juro É bom você não ter se esquecido desse envelope Cara Eu estou falando muito sério aqui Eu odeio quando esse tipo de coisa acontece E tudo começa a dar errado Por favor Não ter se esquecido Não Ele se esqueceu do envelope Mas que raiva Ah Parece que eu ainda deixei uma papilar importante para trás Alguém da cidade vai entrar em pânico Ai meu Deus Por que pai? Eu aposto que ele está ligando para minha mãe Ah É o seu pai Alô querido Já comprou as cenouras Eu preciso muito delas para Ah não Ele desligou na cara Neat O seu pai deixou uma papelada importante na plataforma Sunshine Poderia pegar e levar para o trabalho para ele O funcionário da estação deixou um envelope com o nome do seu pai nele Não se preocupa mãe Pode deixar comigo O seu pai tem uma reunião importante Que começa em breve Então por favor apresse-se Tudo bem Não se preocupe Eu tenho que ajudar ele porque Nossa Que perdido cara O seu pai não é de se esquecer de coisas importantes É Não Que estranho Talvez ele tenha se distraído na estação É Talvez Ainda assim Vamos deixar isso para mais tarde O seu pai realmente precisa de ajuda Ok Agora que meu pai está com muita pressa para poder pegar essa papelada Eu acho que é a hora perfeita para não ir entregar o papel a ele E fazer exatamente o que eu queria fazer no início do episódio Vocês com certeza não viram porque eu tirei na edição do vídeo Mas no episódio passado nós liberamos uma coisa muito especial E que vai ser muito útil para nós aqui também Então O que é isso? Um jovem com um yokai? Já faz um tempo O que? Você pode me ver? Ahaha Mas é claro que posso Nós sacerdotes temos muito conhecimento do mundo yokai Bem Foi um sacerdote que me colocou em uma cápsula Mas ouça Você tem amigos yokais Já pensou em fazer fusão deles? Ah sim Uma combinação de diferentes yokais para fazer um yokai mais forte Sim Exatamente E não apenas um yokai Mas você também pode fundir Dois itens Um yokai e um item Você quer tentar? Combinado yokais para criar algo novo Eu devo admitir Isso parece incrível Vamos tentar com dois yokais Ahm Quem seriam? Eu acho que podemos começar com o Zunama e com o Motismo Sim Eles vão sair bem Eles devem fazer uma ótima fusão Traga-os para mim e eu farei o trabalho Será encontrá-los? Pode apostar que sim, Mr. Zen Oh 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 É disso que gosto De acordo com minhas pesquisas Zulama pode ser encontrada Blá 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 Eu não estou nem aí Você já sabe muito bem disso Porque você pesquisou no Wikipedia Enfim Nós agora conseguimos a request Para podermos liberar as fusões de yokais Que é algo muito útil Que você com certeza vai querer usar Mas se vocês estiverem atrás de um Motismo Ou de qualquer outro yokais Mas de nível alto Tudo que você precisa fazer É chegar naquela área Chegar perto da árvore Que o Yokaira caíra Logo de cara Nós conseguimos dois Mandimants Meu Deus do céu, cara Eu Eu não gosto desse Yokaira Tem um design muito duvidoso Mas Não é dele que estamos atrás De qualquer jeito Então Quanto faz ele vai entrar na minha equipe Não O que nós estamos atrás aqui É de um Motismo Pois o Zulama nós já temos Se queira Kutsu agora Será que isso vai ser o suficiente? Eu acho que sim Nós estamos em um nível ótimo É, maravilha Acabamos com esses Mandimants Eu não sei Enfim A evolução dele é definitivamente Uh Ele quer ser meu amigo Mandeimant Ah É Eu tô com cinco Yokais comigo Mas Aliás, seis mais Não tô nem aí Eu posso ser amigo de quantos Yokais eu quiser Só preciso colocar em um dia Ai meu Deus Ou então em um álbum Que eu adoraria ter O álbum de Medals Do Yokai Mas É um pouco caro Enfim Mandimants Está equipado agora Na nossa equipe E Ainda faltam alguns Muitos medalhões Para podermos completar Aquela primeira etapa Mas bem Nós completamos A nossa etapa Que foi Aliás, não Eu peguei o Mandimants Não o Motismo Fuck Tá legal Então Eu vou pegar o Motismo E quando tiver ele Eu volto com vocês Hell yeah Nossa Cara, eu nem acredito Foi de primeira Eu tô Eu tô com muita sorte hoje De primeira eu consegui O Motismo E o Mandimants Não que eu precisasse Do Mandimants Mas ele é um Yokai muito bom de se ter E Cara Eu até agora Não entendo O Motismo O design dele Ele parece Um tofu Frito no meio Aqueles queijos De praia Que eles são Eu não sei o nome Daquilo Mas Vocês sabem exatamente Do que eu tô falando Aqueles queijos Queimados em praia Bom Agora que nós temos O Motismo Eu O Diluama Tudo que eu preciso fazer É voltar aqui no templo E entregar eles Para esse velhinho Parece que você conseguiu Trazer os dois Yokais para cá Eu faço um tempo Que eu não faço fusões Eu estou um pouco nervoso De agora em diante Você pode vir até mim Para fazer fusões Yokais ou itens Ou os dois Eu irei fundi-los Para você Muito bem Aí está Esse é apenas O começo para você Você vai conhecer Um grande novo mundo Nates Eu te trago Yokai fusão Ok Agora vamos fazer Essa fusão Eu não sei se foi Isso que ele falou Mas eu tô com um pouco De sono E eu queria esquipar Logo isso Mas Nós completamos Mais uma request E isso vai nos dar Experiência pra caramba E não só isso Mais uma bonus Scene Que eu tô muito Acioso pra ver Ok Aquilo foi meio sem sentido Mas tudo bem Agora vai nos explicar Como funcionou As fusões Eu não preciso disso Mas Veio aqui Para fazer Algumas fusões Por que todo Velho Dos jogos Tem que ser Responsável Por fusões Acho isso Um tanto Quanto preconceito Mas enfim Agora nós temos Que fazer a fusão Do lama Com o motismo É a fusão Recomendada Aqui no jogo E aí vamos nós Por favor Isso é algo bom Não sei se tem Como dar erro Eu acredito Que não Mas Olha só Pra isso Darum Macho Eu não sou muito Fã Pra ser bem Sincero com vocês De designs Assim Em que o cara É musculoso Tem um cabeção E um corpinho Mas em Okai Eles conseguiram Fazer isso Ser interessante Pelo menos Pra mim Eu achei o design Dele muito 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 legal Esse cabelo Na cabeça dele Foi super Criativo Agora Eu só quero Checar os status Dos meus Yocais Porque Eu não pretendia Fundir luz Eu só queria Ver mesmo os status Enfim Eu preciso de Dois Dois Mandimuts Pra poder fazer A fusão Que eu queria De um dragão De duas cabeças Mas como eu não tenho Eu vou ter que ficar Querendo mesmo Enfim Agora Eu acho que De fusões Já deu por hoje Eu não tenho mais Muito o que fazer Velhinho Então Eu vou ajudar O meu pai Porque ele tá Precisando de Bastante ajuda Então Eu acho que é melhor Eu salvar o jogo Aliás Eu não vou nem salvar Eu gosto de viver No limite E me arrepender Pois então Tudo que eu vou fazer É trocar os meus Yocais Eu acho que já Deu Da Esmeralda Você é boa E tudo mais Mas Darumachi Ele é um Yocai de nível B Então Não tem o que discutir Aqui Um dano dele Vai ser um Soltimate De alguém Então Tenham ele No seu time Se vocês sentirem necessidade Tá Só pra constar Enfim Chega de falar Enfim Mas dessa vez Nós vamos de fato Para o trabalho Do meu pai Pra poder entregar Aquela papelada Eu ainda nem sequer peguei Então eu tenho que ir Na verdade Pra estação de trem Que fica Convenientemente Bem aqui Nessa mesma cidade Eu não vou ter que mudar De mapa nem nada Então Para a estação de trem Nós vamos E salvar a vida Do meu pai Porque ele conseguiu Se esquecer de algo Muito, muito importante Tá tudo bem Não é como se A vida dele De dependesse disso E como se fosse Culpa dele Foi o Yocai Mas Eu tô sentindo O Yocai por perto Por falar neles Eu não sei Talvez seja Por interação Eu acho Eu acho que tem como saber Talvez quando esteja em roxo Precisa ser por interação Mas enfim Deve ter algum aqui Eu nunca te vi antes Meu amigo É bom você vir pra cá Meu Deus Só não vai Só não vai muito rápido Por favor Eu espero que isso aqui Não apareça na minha cara Alguma hora Por favor Ok Consegui Nossa Isso ficou difícil Eu queria muito entender Se Seria assim também Na vida real Se nós Encontrássemos Alguém escondido E se nós Fossemos Encontrados Essa pessoa Iria dizer Nossa Vocês são horríveis Deixa eu entrar em uma batalha com vocês É Eu não sei Mas de qualquer jeito A única coisa que eu sei aqui É que eu vou usar o Soulbate do Darumat Burning Buster Nossa Nossa cara Isso deve dar Holy shit 90 de dano Ok Eu não me arrependo nem um pouco de ter posto um Yokai nível B No meu Yokai Watch Eu tô muito feliz agora Não é o nível SSS Mas eu não quero pedir demais aqui também Então Ei O pomo esconde banho Caravilha Tudo bem É É É que Como eu posso dizer Eu Eu não sei Eu não vou nem falar mais nada Eu posso te ajudar Garotinho O meu pai perdeu uns documentos importantes aqui E eu vim pegá-los Tem um envelope com o nome Aaron Aedans Ah sim Eu acho que alguém deixou Isso daqui Falando dele É esse aqui É esse mesmo Quer dizer Não tem como eu ler Mas eu acho que é esse mesmo Cara eu tô com um sono Que eu não tô enxergando direito as letras Mas Está com o nome do seu pai Só pode ser ele É esse mesmo Obrigado Fico feliz que você possa ter vindo aqui Para pegá-lo de volta Vamos para o escritório do seu pai Parece que o próximo trem vai vir Em alguns instantes Perfeito Agora vamos pegar o trem Nada mais emocionante do que isso Certo Nate Certo Não é como se você fosse sempre pegar um ônibus Ou um Trem vazio Ou com espaço para você sentar Ou com espaço para você respirar O meu ponto é que você não vai Tá Ainda mais um com dois vagões Minha nossa Oh shit Esse é mais um episódio de perdidos no metrô Por que que todos os jogos que eu tenho que jogar Japoneses tem metrô Japoneses Ah pelo menos será que tem uma bússola Ahn Norte Sul Leste Oeste Eu vou para o sul Cara O sul é onde o povo aqui do Brasil é rico Então É para lá que eu vou E esquerda sempre Na verdade O digitado seria direito sempre Mas agora tudo o que eu tenho que fazer é Uou Whisper Tá tudo bem O que aconteceu? Sem tempo para explicações Abra o espécie do seu relógio Nate Ahn O que? Ahn Um Wazats apenas pode espiritar alguém E fazer ele se esquecer de tudo Mas eu nunca vi tantos em um lugar só A menos Não que eu me lembre Ahn Ele já pegou o Whisper E Sabe Ahn O que eu estava dizendo? Eu estava falando sobre os Wazats Certo Mas O que eu estava dizendo sobre eles Ahn Sim Os Wazats Eu aposto que foram eles que fizeram o seu pai se esquecer da papelada É mesmo Faz sentido agora Mas temos que levar esse documento pra ele Vamos nessa Rápido Nate Você vai se esquecer de tudo que estava fazendo Se um Wazats se espiritar Ok Tudo bem Vamos de pressa Vamos Nate Nós temos 3 minutos Começando agora Entendido Que do céu Não imaginava que isso iria ser levado A algo tão longe assim A cidade toda repleta de Wazats Yokais Que eu não posso deixar me pegar Mas ok Nós temos 3 minutos pra ir até o outro lado da cidade Eu acho que está tudo bem A não ser o fato de Oh shit Tem Wazats pra todo canto ali daquele mapa Ok Eu tenho que tomar cuidado Eu não sei Onde exatamente eu posso passar Mas eu preciso fazer isso rápido Eu tenho menos de 3 minutos agora Ai cara Tá cheio deles ali Eu vou ver O que eu posso encontrar aqui nessa rua Pra Oh shit Droga Ah droga Eu vou ter que correr Não tem que Minha nossa Isso foi por pouco Ok Corre Nate Você consegue Por favor Eu fico cansado também E Apenas Siga em frente Eu consigo Beleza Eu consegui dar uma submissão neles Maravilha Tudo sobre o controle Oh nossa Tinha um me esperando bem na porta Mas estamos bem Ah Eu não acredito Não tem nenhum Wazats por aqui Pelo menos Não parece Não Baixa sua guarda Até que os envelopes Estão as mãos Do seu pai Eles irão apostar por aqui Em algum lugar Ah Fuck É sério Papai tá no sétimo Ah Vamos para o elevador então E Whisper Onde estou eu Quem sou eu Eu espero que esse garoto Sabe o que eu estou fazendo aqui Ai meu Deus É sério Vocês ainda estão aqui Esse prédio Tá legal Eu tenho que ir para o sétimo andar Ah Eu só preciso pegar o elevador Eu só preciso Ter sorte de É Eu acho que eu tive sorte Aqui estou eu Beleza Aqui tá meu pai Foi fácil Dessa vez Nesse prédio Mas Nate O que você está fazendo aqui Ah Você deixou Uma papelada Na estação de trem E aí está De nada De nada pai Muito obrigado Nate Salvou As nossas vidas Nós íamos improvisar E isso teria sido Horrível Eu não acredito Que eu me esqueci De algo tão importante Na estação Deixa pra lá Não se preocupe Vamos Os grandes Chafones Estamos esperando Obrigado de novo Nate Eu te devo uma Tome cuidado No seu caminho Para casa Ok Pode deixar Boa sorte pai Vai lá pai A casa Nessa reunião Que demais Que podemos chegar A tempo Aqueles voosados Deram a seu trabalho Para você entregar O seu documento A tempo Vamos para casa Eu estou cansado Eu também estou cansado Na verdade estou exausto Estou quase desmaiando De sono aqui Mas Obrigado por esperarem Vamos para O início da reunião Eu queria me aprofundar Mais no nosso desenvolvimento Urbano Deem uma olhada Neste documento Em frente a vocês Para que possamos Estar na mesma página É um Grand Uh Esse cara É o pai da Katie Agora que eu estou vendo Que legal Os desafios Que nossa equipe Talentosa Irão Solucionar De forma criativa Ok Eles são arquitetos E tudo mais Vocês já perceberam isso Mas Ele é o pai da Katie Eu não sabia disso Que legal Ele é praticamente amigo Do pai do Nate E também não tem Nenhum azato Por aqui Uma pena Eu queria muito pedir Chega na garota E fala Qual o seu azato Onde vocês encontraram Um trem para casa Aqueles os azatos Certamente nos deram Muito trabalho Estou feliz Que tenha acabado Oh wait O adonate agora Não Por favor Foque É sério Espera O que O que eu estou fazendo Aqui Para enxergar a estação Ah não Parece que um azato Espiritou você de novo Ah E agora vai o whisper E você parece Estar muito vulnerável Para espiritar Tos Nades Ai não Você deveria trabalhar nisso Ou então você Espera Onde eu estou O que eu estou dizendo Ai meu Deus Na verdade Isso que eu estou dizendo É que eu geralmente Pergunto em todos os vídeos Mas É O que você estava dizendo Eu não sei Eu estava Ah Esses caras Nós temos que levantar Esses yocais O que você está dizendo isso Não podemos deixar Esses Criteiros Aí Solta Se eles continuarem Comendo as memórias Dos outros Ninguém vai se lembrar De nada É Seria um mundo esquisito Se isso acontecesse Mas Não estou muito afim De fazer isso Que você está falando De perseguição Aliás Eu estou exato Morrendo de sono Como eu disse Mas Você não vai escapar De mim Ei Espera comigo Whisper Ok Parece que Ainda não acabou Nós temos que ir atrás Do azar Ok Por isso Eu não esperava É Vamos lá É Meu Deus Isso só me dá trabalho Enfim Estou indo para o lado errado Bom Eu não sei até onde Isso vai Eu acho que era o momento Perfeito Para acabar o episódio Ali Mas Nós vamos atrás do azar Então Talvez tenha alguma outra coisa Uma batalha Uma boss fight Que é de se esperar Mas Vou torcer para que não seja Uma boss fight Porque minha nossa Eu estou exausto Mas e aí O azar O azar Vamos mostrar para ele O que é bom Isso não vai salvar a sua pele Ah droga Você não pode ir tão longe Mas segura-se em primeiro lugar Assim que pudermos atravessar a rua Nós vamos atrás dele Como você pode estar preocupado Em segurança no tráfego Numa hora como essas Exatamente Ainda mais você que é um fantasma Você não deveria temer isso Mas Muito obrigado por estimular O nosso comportamento Aqui na rua Nós estamos chegando perto Nate Aquela coisa vai Parar de comer memórias Depois que fizermos com ele O azar Você deve estar perto da Ah ok Ele está perto da Padaria Então A impressão Eu estou voltando Tudo no mapa Cara Eu acho que eu estou voltando Mas aqui está ele Te pegamos Ok Agora Deveríamos O que faremos Nós não pegamos ele exatamente Ele só parou de correr Ok Isso faz muito mais sentido agora Divertido Brincar vocês Ninguém brinca com o azar O azar está triste Você só queria um amigo Você espiritou todas as pessoas Porque você queria brincar Bom Nesse caso Se apresse-se Faça amizade com o Nate Esse carente pretensão Não vai ficar quieto Ok Você está com ciúmes Talvez Tudo bem Eu te perdoo Eu sei como se sente Eu juro que eu ainda vou acertar Algum dia a pronúncia do nome E a voz dos yokais Com precisão Mas enquanto esse dia não chega Vamos apenas colocar o azar No nosso medalho Que na verdade é algo Super interessante de se ter Porque Ele é um yokai Muito legal Para fazermos algumas fusões Então Pode apostar que eu vou estar falando Muito dele em breve Com O assunto de fusão E tudo mais Que era o que Era para ser o foco Nesse episódio Mas eu acabei Sendo deixado Levar pela história Mas Nós tivemos que Nós tivemos todo esse trabalho Para chegar até aqui Mas acho que estamos Todos felizes agora Agora Nós somos amigos Ah Que legal Espera Que Não Não é assim que se trata Seus amigos O azar Espera Nós somos amigos de quem Não Nós somos amigos do azar Não Não é da minha cara Neide Eu vou acabar Com você Dei like Neste vídeo Por favor Não é da minha cara Não é da minha cara Não é da minha cara